Pessoal, hoje depois de você aprender isso aqui, você nunca mais vai jogar casca de limão fora, beleza? A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar um liquidificador e nós vamos usar cascas de 4 limões. Nós vamos colocar tudo aqui dentro do liquidificador. Depois de fazer isso, nós temos que adicionar 500 ml de água, água normal de torneira, a temperatura ambiente, tá bom? Depois é só colocar tudo e bater muito bem. Na sequência, nós temos que peneirar essa solução com a peneira, porque nós vamos precisar apenas do suco e nós temos que peneirar muito bem. Agora, na sequência, nós vamos adicionar 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Apenas 1 colher de bicarbonato de sódio. Vai espumar um pouquinho, mas é normal. Mexa um pouco e espere até que a espuma se abaixe. Nós vamos adicionar aqui também detergente. Olha, pode ser o detergente da sua preferência, tá bom? Nós vamos adicionar aqui 3 colheres de sopa de detergente. 1 2 3 Aí a gente vai misturar mais um pouquinho. Nós vamos precisar também de sal. Vamos utilizar 1 colher de sopa de sal. Sal de cozinha comum. E depois, só finalizar com álcool. Aqui eu estou utilizando esse álcool aqui. Você pode utilizar o álcool da sua preferência também. E nós vamos acrescentar 3 colheres de sopa de álcool. 1 2 3 Depois é só misturar muito bem. E aqui, pessoal, a nossa mistura já está pronta. Olha, para facilitar a aplicação, você pode transferir para outro recipiente. Aqui eu vou utilizar o de detergente mesmo. Mas você pode utilizar o que você quiser, ok? Então vamos passar toda a nossa mistura para cá. Pode ser com auxílio de um funil também, se você estiver em casa. Depois é só fechar novamente. Agora sim está pronto. Pessoal, e o que a gente acabou de fazer? Esse aqui é um excelente limpador. Principalmente removedor de manchas. É isso mesmo. Você pode utilizar esse produto em qualquer parte da sua casa que estiver manchada. Então, por exemplo, você pode estar aí no seu vaso aí. Você tem um vaso que está todo manchado, com aquelas manchas feias. Esse produto aqui vai te ajudar. E ainda você pode utilizar no chão, em manchas de ferrugem, até em manchas causadas pelo tempo. Esse produto também vai remover esse tipo de mancha. Você também pode utilizar para limpar o seu fogão, se ele estiver bem sujo. Pode limpar micro-ondas, geladeira. Pode limpar também a pedra da cozinha. Pedra de mármore, de quartzo. É um baita multiuso. Você pode utilizar também para limpeza pesada, ok? Todos os ingredientes aqui são excelentes limpadores, removedores de manchas e desengordurantes. Então, você pode utilizar tranquilamente, pois eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E se você está aqui comigo até agora, diga aqui para mim nos comentários. Eu quero para eu saber que você gostou dessa dica aqui. E eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui para você. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e acione o sininho para não perder nenhuma dica. Eu te convido a continuar aqui com a gente e conferir essa outra dica aqui. Então, aquele abraço aí para você. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!